As crianças, Ginga, pensa que hoje, Ginga, você podia estar na rua bebendo, usando droga, comendo prostituta, entendeu? Mas você tá em casa rindo, gargalhando aqui com a live, mano. Pensa assim que você poderia sair na rua, tomar uma bala perdida, ser atropelado, ser esquartejado, ser sequestrado. Mas você ficou aqui, em alguma linha do tempo, Ginga, você morreu porque você não me deu esse dinheiro. Então eu salvei a sua vida, mulher. Você tá falando que a sua vida vale 300 reais? Porra-se. Pelo amor de Deus, melhor. Lança mais 300 aí, irmão. Que no especial de 1 milhão, eu coloco seu nome primeiro. Esse vídeo é o...